A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu achava que em casamento a gente está em uma redoma de vidro, a gente está tranquila, não tem essas doenças. E descobri que não é bem assim. Uma profissional da saúde que começou a fazer um monte de perguntas. Depois ela me levou em uma outra sala, coletou o sangue do meu dedo, fez o teste. E eu já saí da unidade de saúde com o meu resultado. Eu escolhi fazer o teste laboratorial, porque além do HIV, eu vou estar sabendo se eu tive contato com a sífilis, com a hepatite B, com a hepatite C. Mesmo demorando algum tempo para me pegar o resultado, mas eu vou estar ciente dessas outras doenças. Outro teste que é muito importante a ser realizado para a detecção de uma doença sexualmente transmissível, que é a sífilis, que é uma doença muito silenciosa. Porque às vezes ela dá uma feridinha, mas essa ferida desaparece. E a pessoa nem nota, porque também é uma ferida em dolor. Então a pessoa não percebe que ela é portadora de sífilis, é uma doença bastante transmissível. Quem deve fazer o teste de HIV é qualquer pessoa sexualmente ativa, que tem relações sexuais e que porventura teve relações sexuais desprotegidas, sem o uso de preservativo. O uso de drogas injetáveis e compartilhadas por várias pessoas é uma situação de risco também. Ter HIV, ser portador de HIV, não significa que a pessoa é doente. A diferença de AIDS para HIV é que a pessoa que está com o vírus HIV, ela pode ser assintomática. Ela não vai ter, não está apresentando nenhum sintoma, nenhuma doença, porque a imunidade dela ainda está funcionando. No começo eu fiquei muito confusa de onde eu procurar informações. Procure um centro de testagem e aconselhamento, um CTA, ou uma unidade básica de saúde do seu município. Procure um profissional de saúde para trocar informação sobre isso, receber apoio e realize o seu teste. O teste, enfim, ele, para mim, eu acho ele seguro, porque eu não preciso me identificar e eu sei que ninguém vai ficar sabendo do meu resultado. Só eu, ou através de mim. A importância de fazer o teste é ter um diagnóstico precoce, é saber que está com o vírus antes de ficar doente. Independente do resultado, eu vou ter mais cuidado, vou usar sempre para o que eu estou usando preservativo, a camisinha. Se der positivo, eu vou me tratar, porque eu sei que quanto antes eu começar o tratamento é melhor. O resultado negativo do teste para HIV ou para sífilis não garante que você não poderá mais ser infectado. É muito fácil usar o preservativo e mais fácil ainda é deixar de usar, percebi agora. O pior de estar doente é passar para essas pessoas que a gente gosta. Eu aprendi que se, para eu amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. O pior de estar doente é passar para você.